Acho muito bom ver os primeiros que entram. Gente, mais uma live aqui. A Lena já está aqui. Lena, eu vou esperar só um pouquinho. Oi, Vitor. Fê. Já vi aqui só solicitação. Oi, Roberto. Boa noite. Isabela. Eu sempre dou essa respirada, né? Antes de começar, faço... Tia Gi. Doutora Gi, né? Alice. Bom, gente, vamos lá. Mais uma live aqui no Infoteatro. E eu sempre falo isso, né? Ah, hoje é com uma pessoa muito especial. Mas hoje é com a atriz e diretora Lena Roque, que pra mim é uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com ela numa peça chamada Você Tem Medo de Que? Um infantil que foi escrito pela Cris Mutarelli, que eu fiz live há algumas semanas. E eu aprendi muito, assim, com a Lena. Aprendi muito... Enfim, a gente vai conversar aqui. Mas só reiterando nesse começo muito a questão... O que eu mais aprendi com ela foi a questão do corpo. Assim, a importância do corpo pro ator. E não ficar só aqui, né? Que é uma coisa que eu costumo... Eu costumo ficar muito, né? Numa coisa cabeção de tentar entender. E a Lena sempre puxava pra essa questão mais corporal do ator. E a gente fazia muitos exercícios. E ela realmente, assim, me marcou muito nesse sentido. Então, vou chamar ela. É... Estou muito feliz pra... Pra continuar aqui esse ritual de sempre. Deixa eu falar isso. Já virou um bordão. Vamos ver, aguardando. Lena! E aí, tudo bem? Ai, Lena! Eu tô emotiva hoje. Por quê? Eu tô tão emotiva, não sei. Porque tanta coisa que eu tenho pensado... Aí fazer a live com você hoje é tão especial pra mim, juro. Eu tô muito feliz com a Lena. Sério. Com saudade. Eu fiquei muito satisfeita com o convite. Muito, muito mesmo. Eu tava precisando falar de teatro. Sério? E aí, você vai ser maravilhoso. Ai! Nossa, eu tô muito feliz. Você jura isso que você queria? Eu tava precisando porque eu tenho conversado pouco a respeito de teatro. Porque nesses tempos pandêmicos, a gente tá tão recluso e assim, numa energia um pouco mais pesada, né? Então... E teatro tem ficado sem debate. Pra mim. Na minha história. Nesse momento da minha vida. Nossa, que bom! Nossa, eu tô muito feliz. Tipo, de verdade, assim, de ter sido nesse momento. E ontem eu tava... Eu tô assim, né? Ai, meio emotiva. Ontem eu tava conversando com o Andrea Garoli sobre teatro. O que tá sendo feito agora. E a gente tava falando muito dessa carência que a gente tá. Tanto de assistir teatro, quanto de fazer. Tanto de ser visto. Então... Nossa, tô... Que bom! Sério, que bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô tentando arrumar uma luz aqui, porque tem uma sombra aqui, mas... Ah, tá ótimo! Eu tô vendo perfeito. Não se preocupa. Então tá bom. Eu, assim, quando eu fui pensar nas perguntas, né? Que eu faria e tudo mais, sempre me vem uma questão de querer inovar, assim. A cada entrevista, acho que... Já fiz muito essa pergunta, sabe? Me vem uma coisa meio, ah, as pessoas não devem mais aguentar ouvir. Só que é muito engraçado que sempre as pessoas que eu tive contato, assim... Eu fiz lives com algumas pessoas que eu não conhecia, né? Que eu não conheço ao vivo. E sempre com as pessoas que eu já conheço, como você, a Cris, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, estudar, eu acabo fazendo umas perguntas básicas, o que me faz pensar que a gente... Quando a gente trabalha juntos, a gente não conversa sobre isso, né? A gente conversa sempre sobre o trabalho, mas nunca sobre a origem do teatro pra cada um. E aí sempre acaba nessas questões. Então, eu queria iniciar de verdade perguntando como que começou o seu contato com o teatro? Se foi desde sempre? Como que foi isso pra você? Porque eu realmente não sei, assim. É bizarro, né? Foi aos 17 anos. Eu falo que é no século passado, porque... 1985. Eu tava fazendo, na época se chamava colegial. Agora mudou a nomenclatura, mas na época era um colegial. E eu tava no segundo ano, acho que, do colegial, do chamado colegial. E uma peça de teatro foi a escola que eu estudava. Ela foi se apresentar. Fez uma apresentação lá. O texto... Eu nunca me esqueço. O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Eles apresentaram. E eu nunca tinha ido ao teatro. Nunca, jamais, em tempo algum. Eu tinha 17 anos. E aí terminou o espetáculo. Eu fui falar com um dos atores. Falei, o que é isso? Ele falou, o quê? Eu falei, isso que vocês fizeram. Ele falou, teatro. Ah, teatro? Ah, eu quero fazer isso aí. Como que eu faço pra fazer teatro? Aí ele me indicou duas escolas. Ele me indicou uma com o Naima e me indicou a IAD. E eu não tinha absolutamente nenhuma noção do que era aquilo. Eu sei que eu gostei. Eu me diverti. Eu achei espetacular. Aquilo me marcou muito, muito, muito aquela ocasião. E aí eu quis fazer. E fui atrás. E comecei a fazer teatro. Nossa, é engraçado você falar isso. Ontem, né? Que eu tava conversando sobre teatro e tudo mais. Eu tava conversando com o Garoli. O porquê que eu gosto de teatro, né? Ele me fez essa pergunta. Por que você gosta de teatro, né? De verdade, assim. E aí eu parei pra pensar uma coisa e ver se tem a ver com o que você disse agora. Eu sinto que tiveram algumas situações que eu tava assistindo ou fazendo, né? Depois. Mas as primeiras vezes. Que eu tava assistindo uma peça e eu senti uma sensação muito específica. Que eu não sei o que é. Mas assim, uma sensação física, assim. De uma emoção muito específica. Que eu só senti no teatro. E parece que eu busco sentir, fazer teatro e assistir pra sentir aquilo de novo. Você também. Eu acho que é uma espécie de uma droga. Que ela te dá um barato. É. E é no universo interior. É interno. É uma coisa que não dá pra explicar. Porque foi uma sensação de como se eu tivesse encontrado alguma coisa que já era minha. Então não tem muito como nomear isso. É tão subjetivo. É num reino tão abstrato. Que eu não consigo dizer. Mas eu acho que é a mesma coisa que você sentiu. E que a gente procura sempre sentir quando a gente faz teatro. Aquela primeira sensação. Aquela primeira emoção. Sei lá. Que endorfina. O que que é isso? Entendeu? Não sei muito. Mas aquilo me abalou. É um abalo. É. Você fica baqueado. Não sei. Exatamente. E como que foi depois dessa situação que você viveu. Que você viu pela primeira vez. Que você sentiu isso. Você foi procurar essa escola. Como que foi essa questão pra virar uma profissão. Esse pulo. Eu fui no curso Macunaíma. Como eu era menor de idade. Eu não podia fazer IAD. Eu não tinha 18 anos ainda. Descobri o que que era IAD. Descobri o que que era escola. Como fazia pra estar lá. Mas aí eu fui no Macunaíma. Fazer um curso pra adolescentes. E a gente ficou. Acho que. Não sei se cinco meses. Um curso livre. É. De teatro. De. Pra iniciantes. E daquele curso livre. A gente falou. Vamos fazer um. Tinha teatro amador na época. A gente fala. Resolveu fazer um grupo de teatro amador. Ah. Vamos fazer um grupo. Vamos fazer uma peça. E começamos. Assim. Então. Aos finais de semana. A gente se encontrava. Pra fazer os espetáculos. O teatro amador era muito forte em São Paulo. Tinha festival de teatro amador. A gente era um degrau pro profissional. E as pessoas levavam a sério. Tinha prêmio pros artistas do teatro amador. Não era assim. Você dormia hoje. Acordava amanhã. Seu ator. Não. Tinha um degrau. E a gente. Costurava as roupas. A gente fazia o cenário. A gente pegava as malas. E saia andando. Pra apresentar em algum lugar. A gente ia pros festivais. Era uma escola mesmo. Então. Aqueles cinco anos de teatro amador. Foi ali que eu decidi que eu queria me profissionalizar. Mas assim. Contando assim. Parece tudo lindo. Mas não era. Porque eu trabalhava de segunda a sexta. Numa empresa. Auxiliar de escritório. É sério? Aí eu estudava à noite. E sábado e domingo eu fazia teatro. É. A Cida Moreira mandou. Oi Lena. Oi Natália. Oi Cida. Que delícia. Que delícia. Que delícia total. Exato. É. Lena. E. Essa questão né. Que você falou né. Parece que é tudo lindo. Ah. Eu era. Eu descobri isso. Quais foram assim. Suas maiores angústias. Nesse processo. A outra. Eu só tenho angústia. Eu tô há trinta e cinco anos fazendo teatro. E quando eu vou entrar em cena. Eu fico morrendo de medo. E aí eu falo. Ah. Eu tenho que ir no banheiro. Eu tenho que fazer xixi. Ah. Eu tenho medo de entrar em cena. Então existe uma angústia eterna. É. Que é o medo de entrar em cena. A angústia assim. De você. Todo dia eu desisto. Faz trinta e cinco anos que eu tô desistindo. Eu falo. Ah. Eu não quero mais. Porque é tudo tão difícil o entorno. Porque o que menos você faz é estar em cena. Você ensaia muito. Você estuda muito. Você se decepciona muito. Você sofre muito. E o que menos você faz é estar em cena. Porque daí começa uma temporada. Às vezes curta. Às vezes muito, muito breve. Às vezes uma apresentação. Então o que você menos faz é estar em cena. O que mais você faz é se preparar. Então a angústia é. De você ter medo de estar em cena. De você achar que nunca é bom o suficiente. De você. E a dificuldade que é viver disso. Em termos financeiros. Sim. Eu já ouvi muito. De diversas pessoas. Falando que você só aprende a fazer teatro. Estando em cena. Como fazer isso? Já que não estamos. Que o ator brasileiro. Não sei. Sempre tem essa. Como posso dizer. Esse. Esse intervalo. Esse intervalo. Tempos que estão. Tempos que não. Como fazer então. Para aprender a fazer isso. Se a gente não está em cena. Sempre. O que você acha? É partir para a ação. Fazer aula de canto. Cantar. Cantar em casa. Faz um. Estuda. Estuda. Trabalho físico. Para mim é a base. Como você disse na apresentação. A base do meu trabalho é físico. É corporal. Então eu estou sempre fazendo. Aqui em casa eu faço todos os dias os exercícios. Todos os dias. Físicos. Porque eu preciso disso. Eu preciso desse movimento. Então eu acho que a ação é essa. Estudar. Ler. Eu. A minha. A coisa que eu mais gosto na minha vida é ler. Então eu não vivo sem leitura. Então para mim tem o meu tempo de ler. Todos os dias eu leio. Se eu não tiver nada para ler. Eu leio uma bula de remédio. Porque isso. Porque isso. Porque isso faz você exercitar a mente. Você precisa desse tempo. E você precisa principalmente do tempo sozinho. Você precisa se instrumentalizar. Você precisa ter autonomia. O ator é ação pura. Não é teórico. Basicamente ele não é teórico. É o que você disse. A gente precisa estar na ação. Porque assim. O crítico. A pessoa que escreve o livro. As pessoas da academia. Os professores. Que muitas vezes não atuam. Eles também. Eles são teóricos. Eles são pessoas. Alguém tem que escrever os livros. Alguém tem que escrever as teorias. Mas o ator. Ele é a ação. Ele precisa exercitar. O que você está fazendo nas lives. É um tipo de um exercício cênico. É um tipo. Claro que é não no reino. No audiovisual. Mas você está em ação. Você está pensando a respeito. Eu acho que isso também. É alguma coisa que. É muito útil. E você acha que. Esse trabalho. É um pouco solitário. De alguma forma. Porque você. Como você não está em cena sempre. Apesar do teatro ser algo coletivo. Como isso. Hoje em dia é raro. Parece. E hoje em dia. Mais ainda. Na pandemia. Na pandemia. É. É. É um exercício. Sozinho. Você acha que é efetivo. Trabalhar. Sei lá. Eu pegar um texto. E ler em voz alta. É efetivo. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho que você deve fazer isso. Você pode até gravar. Eu acho que você pode usar o tempo. Para se instrumentalizar. Eu acho. E a voz. Expressão vocal. Canto. Tem muita coisa que é possível fazer. Sozinha. Uhum. Sim. Ai. Mas o teatro. Como você disse. É uma arte coletiva. É uma arte coletiva. É artesanal o teatro. E isso que é a maravilha do teatro. Ele é artesanal. Quando o texto está escrito. É literatura dramática. A transposição da linguagem. Você vai fazer em cena. É ali que você vai dar vida. Não tem um personagem construído ali. Tem a literatura dramática. Bem escrita. Mal escrita. Mais ou menos escrita. Mas é uma leitura. Agora. Essa transposição da linguagem. Quem faz. É a gente em cena. É esse coletivo. Diretor. Ator. Figurinista. É cenógrafo. Somos nós. Todos juntos. Uhum. A Natália Timber. que acho que tem aquela frase. Ela fala. Eu procuro fazer um bom artesanato. De vez em quando sai arte. Exatamente. Exatamente. Eu acho. É uma arte artesanal. E é isso que me fascina. É isso que me fascina. Muito, muito, muito. A chegada do figurino. Você compor aquilo. As coisas irem acontecendo. Ah, gente. É lindo. Não é industrial. Não é um negócio. Não é uma arte de massa. Não é. Se tiver. O Peter Brook. Talvez seja o Peter Brook. Não tenho certeza. Mas falou. Se tiver uma pessoa ali assistindo. Está acontecendo ação cênica. Um ator. E uma pessoa assistindo. E um espectador. O fenômeno do teatro está acontecendo. Você faz para alguém. É pessoa a pessoa. Sim. Nessa questão. Você começou. Você viu essa apresentação. Aí você foi para o Makunaíma. Como que também. A direção permeia aí. A sua carreira. Como que começou a questão da direção. Então. Porque assim. Como tem a questão. Tem. Tinha. Você vai ver. É isso. A questão da sobrevivência. Eu quando eu entrei na ECA em 1990. Eu continuei fazendo meus trabalhos. Eu fui modelo vivo. Eu fiz festinha. Animei festa de criança. E aí eu fui fazer um curso de iluminação no CPT. Fiquei um ano estudando iluminação. Para aprender a fazer luz. Para poder operar. Fazer montagem de luz. Para poder sobreviver. Então eu ficava na ECA o dia inteiro. Saia de lá. Eu ia trabalhar. Eu ia operar luz em algum lugar. Eu ia ser assistente de alguma coisa. Eu ia trabalhar na bilheteria. Eu fiz tudo o que você pode imaginar. Só não fiz chover até agora. Mas o resto eu já fiz tudo. Porque tinha a questão da sobrevivência. Eu não conseguiria ficar em um curso absolutamente elitista. Em 1990. Eu uma garota. Negra. Pobre. Se eu não conseguisse trabalhar em outras coisas. Então aos finais de semana eu também trabalhava. Então eu comecei a fazer tudo para poder ser atriz. Tudo que eu faço é para poder ser atriz. Eu comecei a escrever para atuar. Eu comecei a dirigir para atuar. Eu comecei a fazer luz para atuar. Então em 35 anos eu sempre atuei. Eu nunca deixei de atuar. Porque eu fazia tudo para ser atriz. Eu faço tudo para ser atriz. E dirigia. Eu comecei a dirigir. Assim que eu saí da ECA profissionalmente. Eu comecei a dirigir em 1995. Profissionalmente. Então. Porque aquilo era uma possibilidade. De eu estar no teatro. Mas eu também para dominar as narrativas. Eu não queria. Eu nunca quis. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ser autoral. Eu nunca quis ser aquela pessoa que. Ai. Tá bom. Eu não tenho esse espírito. Não é da minha natureza. Então eu comecei a escrever. A dirigir. Para dominar as narrativas. Eu percebi muito cedo. Mesmo antes de negro estar na moda. Do. Da gente estar discutindo racismo todos os dias. Do ator negro ter mais espaço. Um pouquinho mais de espaço. Antes disso. Intuitivamente. Eu percebi. Olha. Se eu não for construir as minhas narrativas. Se eu não for fazer os meus espetáculos. Eu vou ser eternamente. A amiga 5. Que só tem uma fala. Que passa no fundo. E nem tem um figurino. Que só dá recado. Eu percebi isso. Pela glória e honra de todos os orixás. Eu percebi isso. No ano 2000 já. Eu percebi isso. Eu falei. Não. Eu tenho que fazer as minhas coisas. E aí eu paguei um preço. Por isso que é. Tá no mar. Tá do lado. Tá na periferia. Dos grupos. É. Da televisão. Do audiovisual. Porque ou eu me encaixava na interna empregada. Na interna amiga 5. Ou então eu tive que ficar. Na periferia. Desses lugares. Ares. Ai. É. Que difícil. Que delícia. Que delícia. Você sabe que eu adoro você. Você sabe que eu adoro você. Porque você. Eu também. Eu lembro de uma atriz maravilhosa. Jovem. Animada. Super. Eu lembro de você. Uma das pessoas que eu lembro é de você. Não. É verdade. Eu tô assim. Nossa. Preciso fazer essa pergunta. Preciso fazer essa. Preciso fazer essa. Aí você para de falar agora. Me deu um. Nossa. Me deu um branco aqui. Mas. Só queria te perguntar. Você já falou. Um pouco. Mas queria aprofundar um pouco mais. Nessa questão de. Eu já ouvi muito isso. De várias pessoas também aqui. Até nas lives. De que. De que você fazer luz. Bilheteria. De que. Participar de todas essas engrenagens. Ajuda você a ser ator. Por que? Assim. Eu nunca perguntei isso concretamente. Sabe? Para alguém. Por que? Eu não sei se ajuda a ser ator. Ajuda você a ser um profissional mais completo. Você domina a maquinaria da coisa. Você domina a técnica. Então você sabe. Quando um refletor está posicionado para você. Você sabe entrar no foco. Você sabe o que é bambolina. Você sabe o que é ciclorama. Você sabe o que é contraluz. Você é um profissional que tem mais noção do todo. Você não está ali o ator que entra para brilhar e volta. Que esse ator não sei se existe ainda. Mas em algum momento já existiu. Você é um profissional de teatro. Que você domina essa maquinaria. Porque assim. Quanto mais técnica você tiver. Melhor você faz o seu trabalho. Porque o que diferencia um ator de um não ator? A técnica. Porque eu posso dar um texto agora para minha mãe. E ela fala esse texto. E ela pode até falar bem intuitivamente. Eu posso até gravar. Eu posso até botar ela no teatro. Eu posso. Mas ela é atriz profissional? Ela é uma profissional de teatro? Porque todo mundo pode fazer arte. Todo mundo pode pegar um texto e falar. Todo mundo. Todo mundo pode fazer teatro. Até os atores. Mas o que vai diferenciar é a técnica. Sim. Ele sabe falar. Ele sabe andar. Ele sabe respirar. Ele sabe ler um texto. Ele sabe. Ele tem uma ética profissional. Ele cria um bom relacionamento no trabalho. Quem é essa pessoa? Então eu acho que tudo isso ajuda. A você ser um profissional mais qualificado. Naquela entrevista que a Fernanda Montenegro fala para os atores mais jovens. Desistam. Sabe? Uma que é bem famosa. Eu adoro. O que você daria? Diz isso. Exato. Ela fala isso. Ela fala. Porque artista. Todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser artista hoje em dia. Agora ator. Não é todo mundo que pode ser. Eu acho isso genial. Sim. Mas tem muita gente. Acho que a gente vai lançar aqui um dilema. Porque eu não acredito. Eu também não acredito que todo mundo pode ser ator. Mas eu não falo isso. Aqui como não tem ninguém nos vendo e nos ouvindo. Mas eu não acredito. Eu não acho realmente que todo mundo pode ser ator. E eu apoio sempre os meus alunos, quando eu vou dar aula, de ver o melhor deles. Eu falo. Por que você não tenta escrever? Por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Não que eu desestimule. Não seja ator. Mas cada um... Não sei se eu estou certa nisso. Mas eu... Vamos relativizar. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas o teatro não é só ator. O iluminador, o cenógrafo, o contrarrega, é tão importante quanto o ator. O diretor... Gente, o diretor de cena, o coreógrafo, é tão importante. Ninguém é mais importante do que ninguém. É, porque sem o iluminador, o ator nunca consegue fazer o seu trabalho, né? Isso que a gente... O operador de luz... Gente, todo mundo é importante. A mesma importância. Então, por que o ator seria mais importante do que os outros? Sim. Olena, mudando um pouco de assunto... Não mudando um pouco de assunto, né? Na verdade, é a mesma coisa. O seu trabalho no audiovisual, como que começou isso? Você sempre... Eu não sei. Como que você começou a fazer os primeiros trabalhos no audiovisual? E como foi para você, assim, pessoalmente? Eu amo o audiovisual. Televisão... Eu amo série... Eu amo ser atriz. Então, qualquer linguagem para mim, eu estou lá. Longa-metragem, enfim. Eu fiz uma peça que se chama Domésticas. Estreou em 98. Essa peça a gente fez, acho que uns três anos. A gente rodou o Brasil inteiro e até num festival internacional. A gente ganhou muitos prêmios, um espetáculo maravilhoso. O Fernando Meirelles viu ali um bom mote, um bom roteiro. Ele foi ver o espetáculo e propôs fazer um longa. Então, do espetáculo, virou o longa-metragem Domésticas. Então, foi o primeiro filme que eu fiz, o longa-metragem Domésticas. Depois, como o filme é um filme que é visto até hoje, é um filme de 2001, então, depois daquilo começou a aparecer outras oportunidades, mas foi a partir do Domésticas que eu comecei a fazer. Sim, e até hoje, é o que você falou, você foi sendo chamada de alguma forma para fazer. E... Duzentos e quarenta... Desculpa te interromper. Duzentos e quarenta mil testes, né? Que o que mais a gente faz na vida é teste. Duzentos e quarenta mil testes foram aparecendo os testes. E aí, eu fui tendo algumas oportunidades de fazer. Tanto novela como longa. Os testes, né? Oi, meu nome é Natália, eu tenho vinte e três anos, não sei o quê e tal. Aí, você fala, meu Deus, tô horrível. Nossa Senhora, que trauma. Olena, é uma pergunta, eu sei que é uma pergunta um pouco feita sempre, assim. Mas, para o ator, quais são as diferenças do audiovisual para o teatro, mas no sentido pessoal para você? Assim, o que representa para você estar no audiovisual e o que representa para você estar no teatro? Tanto perante os outros... Eu não sei se está muito clara essa pergunta, mas perante o público, entendeu? Você acha que, de fato, existe essa questão que um ator para o público é ator se você está fazendo alguma coisa no audiovisual? Como que funciona isso? Olha, é uma pergunta difícil, eu vou tentar organizar minhas ideias. Eu vou falar para mim. Tá bom. Tudo o que eu sou, o melhor ou o pior de mim, eu fiz no teatro. Tudo o que eu sou, espiritualmente, pessoalmente, relacionamentos, eu devo ao teatro. Tudo o que eu tenho, que não é muita coisa, poderia ter mais, tudo o que eu tenho eu devo ao audiovisual. No teatro, eu me fiz como ser humano. No audiovisual, tem dinheiro. Então, tudo o que eu tenho, se eu tenho um carro, é porque foi para o do audiovisual. Se eu tenho um não sei o que dentro de casa, é por causa do audiovisual. Se eu comprei uma geladeira nova, é do audiovisual. Então, eu tenho um respeito absurdo pelo teatro, porque me formou com a pessoa que eu sou. Porque quando eu entrei no teatro com 17 anos, eu não sabia nem quem eu era. Porque eu não tinha espelho na minha casa. Tinha um espelho bem pequenininho. Então, eu não me via. E não tinha foto também naquele tempo. E não tinha selfie, não tinha celular. Então, eu não sabia nem quem eu era. Eu fui descobrir que eu era negra no teatro. Então, tudo o que eu sou, eu devo ao teatro. Tudo o que eu tenho, eu devo ao audiovisual, que é onde eu ganho algum dinheiro. Agora, eu gosto do audiovisual e gosto do teatro igual, igual. São desafios diferentes, mas os dois têm muitos desafios. O público, em geral, o público leigo, o senso comum, só reconhece, só reconhece, porque não vai ao teatro, quem está na televisão. Quando a novela é ainda muito mais forte, quando não tinha séries, então era um terror. A vizinha falava, quando você vai estar na novela? E hoje é quando você vai para a série. Porque eles estão assistindo Netflix, HBO, Amazon, enfim. Estão assistindo essas séries. Então, hoje perguntam isso. Então, o senso comum, mesmo a minha família, primos mais distantes, tias mais distantes, é só ver você, só reconhece você quando você... Ou sei lá, num reality show. Sim. Vira ator, né? Se nada der certo, a gente vira ator. É... Tô no reality. Se nada der certo, eu viro ator. Tá bom. Então, eu respondi? Sim. Será que eu respondi? Não, sim. E é muito... A minha irmã, quando eu comecei a fazer as lives aqui, depois da primeira temporada, entre aspas, que eu fiz um bloco de lives, ela falou, Nossa, Nath, eu... Antes eu... Até hoje, tipo, até ver as lives e conhecer esses atores, eu achava que de verdade o seu objetivo era fazer tudo isso para chegar na televisão. E hoje eu percebi que ser ator não é isso. E eu achei isso tão lindo. Assim, eu fiquei tão feliz dela ter percebido isso. Porque é muito isso, né? Tipo, perguntam sempre, Ai, quando você vai estar na malhação? Juro. Assim, é uma pergunta. Sim. E acho que até o fim, né? Até o fim. Até o fim dos dias. Até o fim dos dias. Vamos perguntar isso para você. Exatamente. Lena, e você... Não, pode falar, desculpa. Porque nós não temos uma cultura teatral. O país, o Brasil, falta o quê? Basicamente. Justiça social. Equidade. Então, nós não temos educação para o teatro. Nós não temos. Eu estou falando a grande massa. Não temos. Não é por conta do dinheiro. Um jogo de futebol custa quanto? 50? 60? Quanto custa a entrada de um jogo de futebol? E é um esporte de multidões. Então, as pessoas conseguem 50 reais. E não conseguem 10. Porque todo mundo acha que teatro só tem convite. Só é com convite. É cultural. Como assim? Todo mundo... Quando você está em cartaz, as pessoas pedem convite. A tia, a prima, a amiga da prima, a vizinha. Então, os próprios colabores, né? Mas por que não pede para ir num show? Um convite? Por que não pede para ir num futebol? Então, a gente não tem essa cultura teatral do Brasil. Então, eles não reconhecem os atores do teatro. E se você pega uma cartela de espetáculos, a sinopse, muitos não escolhem pela sinopse. Escolhem por quem está lá. Ah, está esse ator que eu conheço. Ah, então vou ver essa peça. Ele não escolhe porque é uma comédia, porque é um drama, porque é uma tragicomédia, porque é Shakespeare, porque é Maria Xu, porque é Dione Carlos. Eles não escolhem pelos autores dos textos. Eles escolhem pela pessoa que está fazendo. Muitos. Muitas pessoas são assim. Então, a gente fica nessa situação. E ao longo da sua carreira, você acha que isso piorou da questão do teatro de público ou sempre foi assim? Piorou. Piorou? Piorou. Piorou porque, assim, se você pagar 20 reais, 30, não sei quanto que custa, 40 reais por mês, você tem uma cartela de filmes de criança, de filmes adultos, de séries. Você tem 300 opções. É só você pegar o seu celular e pagar essa pequena quantia. Agora, porque ir no teatro é um evento. É um evento. Você tem que realmente gostar de compartilhar aquilo lá. É quase uma religião. Você tem que comprar o ingresso. Você tem que se preparar. Você tem que trocar de roupa. Você tem que... Se tiver criança, você tem que organizar para alguém ficar com a criança. Você tem que sair de casa. Você tem que pegar um ônibus, um Uber ou pagar um estacionamento. Você tem que... É um evento. Você tem que escolher aquele evento. Você tem que escolher partilhar aquilo. É um negócio que só dá para fazer lá. Só dá para fazer lá. Uma mulher vestida de homem. Como eu vi várias atrizes, grandes atrizes, maravilhosas. Uma mulher vestida de homem fazendo um operário naquele momento. Eu só acredito lá no teatro. Porque se você for lá esse vestido de homem e falar... Eu... Brechtiniana, sei lá. Você vai falar... Eu sou o operário da fábrica. Eu vou acreditar. Você está falando. É um acordo que a gente faz. Eu vou acreditar na convenção. Então só dá para acontecer isso no teatro. Então a pessoa tem que entrar nesse jogo. Então é mais difícil você arrastar essas pessoas para irem ao teatro. Se não tiver uma cultura. Por que não tem nas escolas? Eu moro na Casa Verde. Não tem um teatro na Casa Verde. Não tem um aparelho cultural na Casa Verde. A Casa Verde é 10 minutos do centro. 15 minutos da Paulista. Não tem um teatro na Casa Verde. As escolas não fazem teatro ali. E de repente fazem um pequeno festival. Não fazem. Então como é que você vai educar as pessoas para o teatro? E também... Eu estava até conversando com uma amiga ontem. Uma amiga que não faz teatro. E ela falou... Nath, é muito... Eu estava conversando dessa questão de teatro e tudo mais. E ela falou... Essa questão de teatro. Estava conversando. É essa questão aí. E aí ela falou... Nath, é muito engraçado. Porque eu sinto que no teatro exige uma disciplina. Porque, por exemplo... Hoje em dia, eu vou ler um livro... Eu estou lendo há 10 minutos e eu pego meu celular. Eu não consigo mais ficar sem pegar meu celular. E aí eu completei. Exatamente. E no teatro, você tem que desligar seu celular. Tem um respeito, já que tem uma outra pessoa ali. Você não pode sair a qualquer hora. Ou pode até, né? Mas tem um constrangimento aí. Então exige essa disciplina também. Essa... É difícil ir ao teatro de alguma forma, assim. Porque é complexo, né? É. É. Porque... Só que as pessoas não sabem que tem coisas. Esse abalo vai ficar no resto da sua vida. Eu vi uma peça do Yoshi Oida. Que... Você sabe quem é que trabalhou? Que trabalha com... Que trabalha... Não sei se trabalha ainda. Mas com o Peter Brook. É do grupo do Peter Brook. Ele dirigiu as criadas do Jean Genet. E eu vi esse espetáculo com o Ismael Ivo. E com um Derviche Turco. Eles faziam as criadas. Aquilo. Eu vi isso há 20 anos atrás. Aquilo não sai de você. Aquilo te transforma. Aquilo te mobiliza. É um negócio que ninguém mais fez igual. Porque não faz igual. Você pode montar as criadas do Genet. Eu posso fazer outra montagem. Todo mundo pode fazer outra montagem. Mas aquela montagem. Naquele dia. Dirigida pelo Yoshi Oida. Com um Derviche Turco. Que entrou. Ficava rodando, rodando, rodando. E ficou 10 minutos assim. E com o Ismael Ivo. Você fala. Meu. Não tem. Não tem. Esse abalo a pessoa nunca vai ter. Com o celular na mão. É outra viagem. É outro momento. O teatro é quase. Pra mim é sacralização o teatro. Então eu não. Quando eu faço espetáculos. Eu dirigi. Acabei de dirigir um espetáculo. Uma bonita lampião. O texto da Renata Mello. Eu sou muito exigente. Eu acho que você. Você sabe disso. Tadinho dos atores. Coitado dos atores. Porque eu acho que você tem que fazer. E você tem que fazer direito. Que você tem que dar tudo o que você pode. De melhor. Porque é uma única oportunidade. Tem uma pessoa que vai lá. Duas. Três. Cem pessoas que vão lá. E vão ter esse abalo na vida delas. Aquilo vai ser bom. Aquilo vai ser. Mesmo quando é uma tragédia. O Aristóteles falava o que? É um terror. Você fica tomado. Tem um reconhecimento ali. Uma identificação. E aí tem gêneros. Mil gêneros. Que você pode passar de um pro outro. Tem várias escolas de teatro. Que você pode. São várias técnicas que você pode ali. E ali você vai se mobilizando internamente. Então as pessoas que não conhecem teatro. Infelizmente elas não passaram por isso. E outra coisa. A pessoa pode ver 20 espetáculos. E só gostar de um. Mas aquele um. Pode fazer diferença na vida dela. Sim. É. Outra coisa que eu também tava pensando ontem. É que ontem. É isso que eu falei pra você. Eu precisava conversar hoje. Porque ontem. Eu fui dormir não sei que horas. Três horas da manhã. Pensando assim. Meu Deus. Isso. Aquilo. E uma das coisas que eu discuti. Com as pessoas que eu tava conversando. É. E aí eu queria te perguntar. Nem tava nas minhas perguntas. Mas quero te perguntar aqui. Vamos ver. Por que que existe essa diferenciação. Entre cinema e teatro. No seguinte sentido. Quando eu vou numa peça ruim. Eu falo. Nossa. Teatro é horrível. Teatro é chato. Quando eu vejo um filme ruim. Eu falo. Esse filme não é bom. Entende? Por que que a gente tem esse pensamento. De falar que teatro é ruim. Se eu vejo um espetáculo ruim. E aí. Muitas vezes. Isso acaba afastando essa pessoa. Que na primeira oportunidade. Foi numa peça que não agradou. Né. Como resolver isso Lena? Assim. Bom. Eu não sei. Eu não sei como resolver. E também aqui. Vou dar o meu achismo. Uhum. Porque eu não tenho nenhuma pesquisa acadêmica. A respeito disso. Eu não tenho nada científico. Eu vou dar o meu achismo. Eu não sei como resolver isso. Eu acho que o cinema. Ele tá na vida da gente. Porque ele tá na televisão. Ele tá dentro da casa da gente. E a gente se acostumou. E a gente pode parar. O filme. Por exemplo. Se você tiver vendo. Na internet. Um filme ruim. Você pode parar. E. E no cinema. Você pode comer. Por exemplo. Hoje não. Né. As salas estão até fechadas. Mas assim. Você tinha lá uma pipoca. Você toma. Um refrigerante. Você. Você tem mais liberdade. Talvez. E você tem a liberdade. De escolher qual filme. Você vai ver. Quando você tá vendo. Por exemplo. Na sua casa. Agora. Quando você vai ao teatro. Não. Você vai entrar lá. Você não sabe. Você não pode sair também. Você. Claro. Tem pessoas que saem. Mas muitas ficam até. Envergonhadas de sair. Eu não sei. Eu acho que o teatro. Ele. Dá uma pressionada. Um pouco. Eu não sei. Eu não sei. E também não sei como resolver. Mas infelizmente é assim. Um filme ruim. Você aguenta. Uma peça ruim. Você fala. Meu. Nunca mais. Eu não sei. Eu não sei. Nath. Eu não sei como resolver essa questão. Ai. Também não. Mas eu acho que você tem domínio mais do filme. Você tem domínio. E a gente tá habituado com filme ruim. Jesus. Quantos filmes ruins nessas sessões da tarde que passa há 20 anos. O mesmo filme. Exatamente. A gente tá habituado com filme ruim. É que nem programa de fofoca. É ruim. Você tá habituado. Só tem aqueles. Aquilo lá. Há 20 anos. Nossa. Eu. E mesmo que você não queira ver. Sua mãe tá vendo na sala. Exato. Outro dia. Quando foi. Meio da pandemia. Quarta-feira à tarde. Eu sentada. Vendo um programa de fofoca. Eu falei. Não. Eu falei. É a derrota. O mundo está acabando. O mundo está acabando. Naquele momento que eu caí. Eu falei assim. Não. Eu levantei e fui embora. Eu falei. Meu. Não. Não é possível. Eu tenho que reagir. Essa pandemia não pode acabar com os dois neurônios que eu tenho. Eu não posso fazer isso comigo. Meu Deus do céu. Nossa. É uma questão que eu não sei, Nath. Como resolver. Eu não sei. É só uma questão. Porque ontem. Eu nunca tinha ouvido isso. E aí ontem. Eu falei. Nossa. É mesmo. Quando a gente vai numa peça ruim. A gente fala que teatro é ruim. Quando a gente vê um filme ruim. A gente fala que aquele filme é ruim. E aí fiquei com isso na cabeça. Mas uma coisa que também. Eu nunca tinha ouvido. Assim. Tão explicitamente. Que você colocou aqui. Só para reiterar. Que é a questão. Dessa pressão. De alguma forma. Que o teatro impõe. Né. Nunca tinha pra pensar nisso. Sim. Não sei. Eu não sei se quem não frequenta teatro. Também tem essa sensação. Mas parece que é algo maior. Né. Assim. Grandioso. Que é. Né. Então. Porque. Ah. Tem uma pergunta que você fez. E pode entrar aí. O teatro é. Era. Mas. Mas continua sendo. Elitista. Ah tá. É. É a próxima pergunta. Por isso que parece essa coisa grandiosa. Elitista. Os grupos periféricos. De um tempo para cá. 15 anos para cá. Mais 15 anos para cá. Os grupos periféricos. Os grupos negros. Eles começaram a tomar a cena. E tomar para eles. Mas por exemplo. No meu tempo. Gente. Eu era uma negra perdida ali. No meio de uma elite. Ele sempre foi. Elitista. Então. Dá essa impressão. Dessa grandiosidade. A gente tinha que cortar isso. Essa mentalidade. A gente precisa fazer isso. E os grupos negros. Os grupos periféricos. As casas de cultura. As. A. É. Esse movimento. Que começou de um tempo para cá. Ele que tem salvado. Ele que tem ajudado. Você acha que a gente tá nesse caminho? A gente tá nesse caminho. A gente botou o pé na porta. Só que assim. Até quando a gente vai resistir? A gente precisa viver. A gente precisa de dinheiro. Ai. Sou um grupo da periferia. E tenho um edital de dois mil reais. Bom. Como é que vai fazer? Como é que o grupo vai melhorar? Ele não tem uma sede. Ele não tem apoio institucional. Ele tem uns editais de vez em quando. Então fica sempre. Somos resistência. Somos resistência. Somos resistência. Vamos resistir. Gente. Mas se o elitismo do teatro caiu um pouquinho em São Paulo. Foi por conta da. Do corpo a corpo dessas pessoas. Um espetáculo. Um espetáculo. De Ixem. No centro da cidade. Num teatro de dois mil lugares. Gente. Não tem como. O cara não vai sair. Do fundo da zona sul. Do fundo da zona norte. Do fundo da zona leste. Atravessar um oceano. Com pessoas todas bem vestidas. E não sei o que. Cheirosas. E sei lá. E glamurosas. Ele não vai. A questão de ser elitista. Sempre foi uma questão muito. Muito difícil. De superar. Agora. Como não ser elitista. Se você não ganha dinheiro. Faz quem pode mais. Nossa. É. Não é. Exatamente. A pergunta é. Se o teatro. De fato. É um espaço democrático. E acho que. Não. Falta muito ainda. Não. Para que seja uma realidade. O Brasil não é democrático. Como é que o teatro poderia ser? É uma falsa democracia. É um mito. Eles inventaram o mito. Da democracia racial. Depois eles inventaram o mito. Não somos racistas. Depois eles inventaram o mito. Somos democráticos. É tudo inventado. Não é. Não é. O país não é democrático. Como é que pode ser democrático? Se as pessoas estão passando fome. É o básico. Como é que eu vou discutir teatro quando tem pessoas passando fome? Exato. Se não tem o básico. Se fosse na Alemanha. Um teatro em cada esquina. Movimentos. Ai. Vamos discutir o surrealismo. Mas todo mundo tá com a barriga cheia. Todo mundo tem uma casa pra morar. Ou se não tem todo mundo. Que eu não tenho essa notícia. Não tenho essa informação. Se não tem todo mundo. Mas gente. Deve ter pelo menos 90%, 95%, 98% deve ter. Não é esse mar de pessoas que não tem onde viver. Por isso ele passa a ser muito uma questão muito aleatória. Pra maioria da população. Mas quando você vai fazer um teatro, um espetáculo de rua. Quando você vai nos centros culturais da periferia. Quando você vai nos céus. Quando você vai... Você vê que as pessoas ficam maravilhadas. Quando chega pra elas. Quando chega pras crianças. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ver coisa bonita? Quem não quer se sentir especial? Todo mundo quer. Mas a sua pergunta foi maravilhosa. Quando eu li eu falei. Nossa, que genial. Não é democrático. Se vai ser um dia, eu não sei. E por que... A gente tem 10 minutos quase. Eu tenho mais uma pergunta. Mas eu vou ter que fazer essa agora. Você falou que você acha que de alguma forma a gente tá num caminho. Pra, enfim... Ser um espaço mais democrático. Não sei. Por que você acha isso? Assim... Eu acho que o que veio salvar, ajudar, auxiliar, foi as redes sociais. Porque a gente conseguiu ter voz. Os artistas negros conseguiram ter um espaço. Você não vê que virou moda? Virou moda. Preto tá na moda. Mulher preta tá na moda. E eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava 10 anos atrás. Então, por quê? Porque é moda. Porque o capitalismo, ele precisa de consumidores. Se você, Nath, já consumiu tudo que você tinha pra consumir, tem uma galera que tem ainda fôlego pra consumir. Então, eu preciso... E o que tá na moda nessa galera? Então, eu acho que as redes sociais vieram ajudar. E hoje, faz uma propaganda ridícula. A gente vai lá e fala, gente, para, tira essa propaganda. Que tá comparando meu cabelo a um bom brilho. Você tem... Você fala. Você fala. Às vezes falam de maneira equivocada. Eu nem sempre concordo da maneira que fala. Mas, pelo menos, tem um espaço pra falar. Antigamente, eu falava pra quem? Falava pra minha mãe. Ah, não gosta do meu cabelo. Acho que meu cabelo é isso. Ah, não sei o quê. A gente tinha que alisar o cabelo. Enfim. É o capitalismo. O capitalismo é selvagem. Se preto vai comprar, então preto vai estar na moda. Então, ele vai ter espaço. Exato. Nossa. Não, exato. E uma coisa que o Tolentino sempre fala é que um teatro não pode ser... O teatro nunca vai ser melhor... Não lembro se é exatamente isso. Ele até vai me achar ruim que eu vou falar mais ou menos. Mas a ideia basicamente é essa. Que o teatro nunca pode ser melhor do que o país, né? Tipo, o teatro brasileiro não pode ser melhor que o Brasil. Tolentino. Tolentino. Tolentino, genial. Genial. É o espelho sempre. Então... Sei lá. Ai. Que nervoso. Essa é a síntese. Difícil. Eu sempre penso, né? Como vai melhorar o teatro e é isso. Como vai melhorar o país. Porque... Sim. Nossa. Se não melhorar o país, não melhora as pessoas. Mas, consequentemente, não melhora o teatro. Exatamente. Ai. Ah. É isso. Mas... Vou até tomar uma água, querida. Vamos tomar uma água. Mas é porque é isso. É exatamente isso, né? É angustiante, assim. Mas, também, acho que tem que ser algo pra motivar. Continuar. Fazer. Tentar cada vez mais, né? Enfim. O teatro não vai morrer. Ele não vai morrer. Calma. É essa pergunta. É essa pergunta que eu tenho... Eu tô chocada que você falou. Não, porque... É sério. Porque... Eu captei. Eu captei. Exatamente. A próxima pergunta... Juro. Tá aqui, gente. Vocês podem ver. A próxima pergunta... Você me perguntou mentalmente porque eu respondi. O teatro não vai morrer. Você já tinha me perguntado mentalmente. Exatamente. Exatamente, Helena. Bizarro. Porque eu ia te perguntar, assim. Nessa situação que a gente tá do país, da tecnologia, da pandemia, né? Também. A situação política e tudo mais, econômica. A gente sempre tem essa coisa, né? O teatro é maior. E a gente falou um pouco disso. O teatro é grandioso. Sempre existiu. É uma arte milenar. Só precisa de uma cadeira e um ator. Ou nem uma cadeira. Só um ator e o teatro já acontece. Você, de fato... É que você acabou de responder. Tipo... Não vai morrer. Não vai morrer. Existe um caminho do teatro que é um caminho espiritual. A alma, ela precisa disso. A gente não é só corpo. A gente não é só internet. A gente não é só like. A gente não pode se resumir a isso. Existe uma dimensão espiritual do teatro. O amor que eu sinto por você foi porque a gente compartilhou momentos maravilhosos, difíceis. A gente superou muitos obstáculos pra fazer uma apresentação, duas apresentações, pra fazer alguma coisa. Porque a gente sentia necessidade. E é uma necessidade humana. E só quem consegue abarcar isso é o teatro. Existe uma dimensão espiritual no teatro. O teatro nasceu... Pelo menos o teatro ocidental nasceu como rito. O teatro africano é rito. O teatro asiático, japonês, é ritual. Quando se perde a dimensão ritual, eu fico fazendo aquelas bobagens. Ah, aquele vai pra lá, vai pra cá, pega uma xícara, volta, fala uma coisa. Não é isso. Eu tenho que tocar o seu coração. Então ele nunca vai morrer. A gente tem que resgatar essa celebração, essa consagração. A gente precisa... Seja o texto que for, comédia, tragédia, drama, tragicomédia. Seja a linguagem que for, com o texto que for. A gente precisa disso. A gente não pode virar só gente que fica atrás de like. Vou lavar o meu cabelo, vou fazer uma hidratação, eu tenho que gravar. Para com isso, gente. A gente é mais do que isso. E quem dá isso? O teatro. Pega um grande texto. Por que um texto tem 300 anos e a gente está fazendo? Por que um texto vira clássico? Por que é feito aqui, na Rússia, nos Estados Unidos, na Itália? O mesmo texto. E fala com todo mundo, com seres humanos. Então não vai morrer. Opa! Nossa, que alívio! Estaremos lá, Nancy. Estaremos lá. É! Não! E é muito isso, né? A gente está de passagem pelo teatro, né? Porque é muito isso, né? Você gosta do teatro ou você se gosta no teatro, né? Exato! Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Eu não gosto muito quando as pessoas colocam Ah, o teatro me escolheu. O teatro é tão maior. Tipo, sabe essa fala? O teatro me escolheu. É! Você escolheu! É um ego! É um ego! É um ego! O teatro me escolheu! Exato! E é uma coisa que eu ouço, assim... Ah, a arte me escolheu! Gente, assim... Opa! Gente! Pelo amor de Deus! Vai! A arte te escolheu! Não, tá bom! Assim, eu acho que cada um tem que fazer uma escolha difícil até pra fazer teatro, né? Exatamente! Do tipo de arte, ainda mais no Brasil. Lena! Oi, amor! Ai, obrigada! Estamos tão maravilhosos! Já acabou! Já acabou! É, faltou... Eu posso fazer uma última pergunta? Pode! É que foi tão bonito esse final agora, que eu queria... Tipo, você falou e tal, mas... Já que a gente tem tempo, eu vou aproveitar pra te fazer uma pergunta, tá? Você acha... Tipo, e aí a gente termina... Depois a gente faz uma outra... Depois a gente fala que o teatro não vai morrer depois, enfim, tá? De novo. Mas... Só que a gente tem esses minutos... Você acha que é verdade quando as pessoas comentam... Ah, o teatro é caro, os ingressos são caros? Você acha que é caro? Não, é o que eu te falei. Um jogo de futebol custa 50. Exatamente. Não! Depende. Se você for ver um musical, aí é caro. 200 reais. É caro. Agora, se tem os espetáculos maravilhosos no Centro Cultural São Paulo, no SESI gratuito, em vários outros locais, no CELS... Gente! Tem espetáculos gratuitos, tem espetáculo de 10, 20, 30 reais. Depende do espetáculo. Se for musical, Broadway, sim. Sim. Mas tem teatro de todo preço. E bom. Exatamente. Lena! Eu tava... Juro! Obrigada! É só que eu queria fazer a sua pergunta, só pra deixar registrado aqui a sua opinião. É... Eu queria agradecer, gente! Obrigada a todo mundo que tá aqui! Eu adorei! Pera, eu tava com tanta saudade! Juro, Lena! A gente tem que agradecer as pessoas que acompanharam, as pessoas que estavam com a gente. Eu muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Uma oportunidade linda! Uma oportunidade... Nossa! Indescritível de estar com você, Nath, com o canal e com o Teatro. E ai! Sucesso! Cada vez mais! E muito obrigada as pessoas que acompanharam! Exato! Obrigada, gente! De verdade! E, Lena! Nossa! E eu tô tão feliz que a gente tem esse registro agora! Sabe? Que a gente vai... Sério! Lena! Muito, muito, muito obrigada! Espero que você... Enfim! Que a gente possa passar por esse momento da melhor forma! Com muita leitura! Né? Muitos filmes bons! Menos programas de fofocas! Ah! Ó! Quero fazer uma divulgação! Faz! Acabei de gravar uma série que se chama Sentença! Segundo semestre! Já estará disponível! Ah! Mas, ó... Eva! Eu vou postar aqui quando estiver disponível! Tá bom! Que as pessoas já ficam lembradas, né? Lena! Obrigada mesmo, mesmo, mesmo! Tô morrendo de saudades! E vamos nos encontrar quando for possível! Sério! Tá bom! Vamos! A gente precisa! Pra conversar de teatro! Pra conversar das coisas! Tenho fé! Tenho fé! Vai ser possível! Exato! Vai ser! Beijos, Lena! Beijo, beijo! E muito obrigada a todos que estavam! Amei! Beijos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.